Boa tarde, é sempre bom recapitular, vamos lá? Sustentabilidade não significa apenas preservar o meio ambiente, o seu negócio gera um impacto na sociedade, as suas gestões de pessoas e financeira funcionam. Mais interessante do que perceber como é maior do que imaginávamos antes é descobrir como é possível fazer tudo isso com muitas técnicas e tecnologias diferentes. Nessa edição você vai ver. Digitalização. Pesquisa da BASF mostra que o uso da tecnologia pode economizar mais de 60% dos insumos em uma lavoura. Cobertura. Teste do Instituto de Zootecnia de São Paulo mostra o Capim Aruana como uma boa alternativa para cobrir e manter saúde do solo. Capacitação. Programa da Fundecitrus oferece curso gratuito para produtores rurais enfrentarem as principais doenças da laranja. Agora, no Platação. Você realmente já parou por ter um momento de fazer 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 um momento já parou para pensar no tamanho do desafio que temos pela frente, trabalhar para garantir que 10 bilhões de pessoas tenham alimentos. E um detalhe, que todos tenham sem privilégios e mais, saudáveis e ainda sem agredir a terra. Como fazer? Aqui sempre discutimos essa sustentabilidade, com o correto manejo da terra, das plantas e animais, mas não basta. Então também falamos de tecnologias que estão surgindo para nos ajudar. A digitalização é um caminho sem volta. Cada vez mais o controle da produção vai ser feito através de cliques. Além da praticidade, a economia aumenta. Já tem análises que mostram redução de 60% no custo de produção. Vamos saber mais como a BASF pretende fazer essa digitalização na produção sustentável de alimentos com o Ricardo Arruda, que é gerente técnico digital do Charvio da BASF. Boa tarde e bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Pablo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado por vir aqui contar um pouquinho para a gente do seu conhecimento. Eu já dei aqui um número muito interessante desse custo de produção, que vai diminuindo cada vez mais. Você acredita que a gente já está aí num patamar ideal, ou diríamos no máximo que a gente poderia conquistar, ou tem mais pela frente? Sem dúvida, tem muito mais pela frente, Pablo. A gente está só começando a explorar. E quando eu digo nós, o agro como um todo, a gente está só começando a explorar os benefícios que o digital pode trazer na produção de alimentos e fibras, não só para o Brasil, mas para o mundo. Hoje a gente já alcança resultados muito surpreendentes no campo, Pablo. Mas ainda existe muita coisa para avançar. A exemplo do nosso serviço aqui que a gente oferece para os agricultores, que é o mapeamento digital de plantas daninhas, a gente já entrega hoje resultados como 80%, 70% em alguns talhões, chegam até 90% de economia de herbicida. E na média, a gente tem ficado em 62% de economia de herbicidas. Mas sem dúvida, na medida que as tecnologias evoluem, a gente vai alcançando patamares cada vez mais sustentáveis com relação ao uso de insumos e sementes no ambiente agrícola. E muitas vezes o produtor fica imaginando, Ricardo, essa digitalização apenas nos aparelhos que ele usa, nos equipamentos que ele tem, maquinários, com telas, vários botões. Mas não é só isso, tem tanto trabalho além disso, inclusive dentro da própria agroindústria, como você tem falado aí agora, e aí até me surgiu aqui essa curiosidade de como inclusive as empresas que antes vendiam, por exemplo, defensivos fertilizantes, hoje tem que investir na tecnologia para o uso desses produtos. Sem dúvida, Pablo. E para você ver como faz sentido essa direção, até 2030 nós teremos aqui na Basf mais de 30 grandes projetos que vão integrar ofertas combinadas de sementes, traits, proteção de cultivos e serviços digitais. Então, os serviços digitais já fazem parte da nossa direção, da nossa visão e é muito estratégico não só para a agricultura, mas para nós também da Basf. Então, sem dúvida, a gente enxerga esse caminho. Uma empresa química como a Basf, essencialmente química na sua história, que sempre vendeu defensivos agrícolas, agora começa a olhar de uma forma diferente para o agro, através de serviços agrícolas, pensando em otimizar esses defensivos. Então, é algo realmente revolucionário que a gente está vivendo, não só na agricultura, mas também na agroindústria como uma forma geral. Também chamo de revolucionário porque essa mudança não ocorre só no campo, ocorre na agroindústria, ocorre no processamento, ocorre em toda a cadeia. Isso que é o mais legal. E quando a gente fala dessa evolução ainda que vai ocorrer, a gente pode, inclusive, chegar a uma outra palavrinha que é muito comum agora, quando a gente fala sobre as redes sociais, por exemplo, que nos mostram justamente o que a gente gosta de ver, são os algoritmos que analisam tudo, fazem uma matemática enorme nas máquinas e acabam nos entregando soluções. Como é que isso pode ajudar na agricultura? Perfeito, Pablo. Isso conecta também com a tua pergunta anterior, como que a gente está desenvolvendo soluções que vão muito além só daquele monitor que o agricultor enxerga no maquinário. Então, no digital, a gente tem alguns pilares importantes para suportar resultados cada vez mais sustentáveis. Um deles é o censureamento remoto, que a gente tem utilizado muito aqui em Charvio como uma forma de coletar imagens dos talhões dos agricultores, processar essas imagens e gerar um resultado de otimização de insumo. E aonde que o algoritmo entra? E o algoritmo nada mais é, Pablo, que uma inteligência artificial que processa os dados coletados ou as imagens coletadas através de satélites, através de drones, para gerar uma recomendação agronômica para esse agricultor muito mais específica, muito mais adaptada para o que ele necessita. Então, como exemplo, eu vou trazer aqui o nosso serviço de plantas daninhas, serviço digital de plantas daninhas. Através de um drone, Pablo, a gente captura as imagens do talhão do agricultor. Existe um algoritmo na nossa plataforma que processa essas imagens e identifica onde exatamente existe planta daninha naquele talhão. E, como consequência, a gente consegue gerar um mapa de aplicação para esse agricultor, uma aplicação localizada. Ele só vai aplicar onde existe planta daninha. E a consequência disso é que ele deixa de aplicar em área total e passa a aplicar somente onde existe a necessidade, gerando essa economia que a gente tem atingido aí na média de 62% de defensivos. E não é só defensivos também, né, Pablo? Ele acaba economizando água, diesel e outros insumos importantes aí. Uma preocupação também que se tem é que todos tenham acesso a isso, né, Ricardo? Até acho que a gente pode ter uma outra conversa sobre isso. Lógico, também não posso deixar um produtor aqui sem uma resposta, né, e até dizer que, para se ter força, para chegar nessas tecnologias, geralmente é se unindo aí, viu, com a sua comunidade, com cooperativas, não é mesmo? Com sistemas integrados, para você ter cada vez mais acesso a isso. Mas a gente vai trazer mais também esse tema aqui com o Ricardo outros dias. Muito obrigado, bom trabalho para você. Eu que agradeço, Pablo, e convido a todos, como você mesmo comentou, a conhecerem um pouco mais da nossa plataforma, Charmfield Manager, que está disponível tanto para iOS quanto para Android. Obrigado, prazer estar aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Esse assunto rende, hein? Tem outras alternativas ainda. A genética, por exemplo, né, e sem contar no que se descobre de opção, ainda na própria natureza. Você sabe o que é o capim aruana? É uma gramínea que produz bastante sementes e, por isso, se espalha facilmente. Acaba sendo uma opção barata. Além disso, é bem aceita pelos animais. Uma opção muito boa para sistemas integrados de produção na agropecuária. Veja na reportagem. Os sistemas integrados de produção estão funcionando como verdadeiros heróis. E daqueles bem poderosos. No caso, conseguem recuperar até mesmo solos que antes estavam improdutivos. Entre as armas mais eficientes estão as plantas forrageiras. A mais usada é a braquiária. Ela está presente em quase 90% das pastagens cultivadas, de acordo com a Embrapa Cerrados. Mas outra ferramenta ainda mais poderosa está sendo criada em laboratório. Para a gente entender melhor sobre a aruana, nós viemos até um campo experimental que fica aqui na cidade de Nova Odessa. Flávio, explica para a gente onde é que nós estamos. Nós estamos no Instituto de Zotecnia, que é um instituto de pesquisa ligado à APTA e à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. E aqui são desenvolvidas diversas pesquisas na área de produção animal. Nesse caso específico, é uma área experimental que nós estamos avaliando capinha aruana com leguminosas forrageiras. A cientista está criando uma alternativa para ganho de produtividade e sustentabilidade do solo, com pastos fortes e saudáveis. Com as novas demandas, busca de sustentabilidade, de plantas para entrarem em sistemas integrados de produção, a gente voltou a pesquisar o capim aruana. Então, vendo que ele pode ser utilizado na integração lavoura-pecuária, com plantio consorciado de soja, de milho, com ótimos resultados. A gente viu também que ele tem uma tolerância média ao sombreamento, então até por volta de 50% de sombreamento ele pode ser utilizado. Pode ser utilizado para bovinos também. Então, é um capim bastante versátil e, pelo que a gente tem de relato, está sendo usado em todo o Brasil. O capim aruana foi desenvolvido aqui no Instituto de Zotecnia em 1989. E as pesquisas recentes comprovam que ele é uma ótima opção sustentável para ser aplicada nos sistemas de integração. Um exemplo dessas pesquisas é justamente a aplicação em consórcio como o capim aruana e a produção de grãos, tipo soja, para a alimentação animal. A Karina também é pesquisadora e explica que o ganho do produtor não é imediato, mas a rotação garante mais saúde ao solo e produtividade das próximas culturas. No experimento com milho para silagem, por exemplo, se produziu três sacas a mais por hectare em comparação com a rotação feita com a braquiária. E a gente observou que o desenvolvimento do aruana dentro do sistema ocorre de forma lenta, de modo que ele não tem competido com as culturas principais. E também, um dos pontos que a gente observou durante o experimento é que o aruana não é tão difícil de secação. Então, assim, ele entra no sistema para agregar, para diversificar, mas ele não vai ser só mais uma cultura no sistema. A gente está pensando o quê? Que o produtor vai ter retorno econômico e também vai haver uma melhoria na qualidade ambiental onde a gente está desenvolvendo o sistema. A gente tem pastos que vão ter uma maior quantidade de massa, maior quantidade de raízes e, consequentemente, vão sequestrar muito mais carbono. Então, um capim aruana ou um outro capim bem manejado, bem implantado, vai ter um elevado sequestro de carbono. E é isso que a gente está buscando avaliar aqui. Quatro formas de manejo para poder recomendar para o produtor qual seria a forma mais adequada para ele manejar esse capim. O capim aruana é uma alternativa à braquiária ruzizenses porque a ruzizense acaba sendo a mais utilizada em integração lavoura-pecuária. E vários trabalhos têm buscado avaliar outras braquiárias, outros pânicos, o capim aruana. E nos trabalhos de avaliação, tanto de outras instituições como nos desenvolvidos aqui no Instituto de Zotecnia, mostraram que o capim aruana pode ser tão bom ou melhor que a braquiária ruzizenses. Sendo uma alternativa interessante, porque a braquiária ruzizenses é bastante suscetível à cigarrinha das pastagens. E o capim aruana tem uma leve tolerância a essas cigarrinhas. Todas essas práticas do plano ABC, quando a gente trabalha com o sistema plantio direto, quando a gente trabalha com sistemas integrados, o que a gente está tentando é exatamente isso, fixar o carbono no solo. E a gente consegue isso como? Fazendo com que o sistema em si beneficie duas culturas ao mesmo tempo. Com isso a gente consegue aproveitar melhor os nutrientes que a gente está disponibilizando. Com isso a gente retém mais carbono. E também, o que a gente faz quando a gente faz duas culturas na mesma área ao mesmo tempo? A gente não tem a necessidade de abrir novas áreas. Vamos fazer um intervalo rapidinho e depois você vai saber mais sobre o projeto Citrus SP Sustentável. E ainda uma novidade, o milho trufado, que está fazendo surgir aí um novo mercado. É já já. O greening e outras doenças e pragas que invadem as plantações de limões e laranjas estão na mira da Fundecitrus, o fundo de defesa da citricultura, que se uniu à Secretaria de Agricultura de São Paulo para formar uma força-tarefa que vai lutar, sabe como? Com conhecimento. Capacitação é a palavra, né? Treinar os agricultores para que consigam trabalhar com manutenção da fitossanidade dos pomares e para uma citricultura sustentável. O curso já começou. Vamos saber como estão se saindo e dar mais informações para você que se interessou também. Eu converso agora com o Ivaldo Sala, que é engenheiro agrônomo do Fundecitrus. Boa tarde e bem-vindo, Ivaldo. Boa tarde, Pablo. Boa tarde aos que acompanham o Planeta Campo. Conta pra gente como é que esse curso está acontecendo, hein? Os produtores podem procurar por ele, ele é gratuito. Pablo, este projeto, CITROS SP Sustentável, está dividido em algumas etapas. O projeto foi construído juntamente com os técnicos da Secretaria da Agricultura, com a CAC, com a CDA, e ele visa principalmente transferir conhecimento e novas tecnologias aos citricultores. É gerado, conhecimento gerado pelos órgãos de pesquisa, pelos fundecitos, pelas universidades. Hoje, a citricultura enfrenta um grande problema, um grave problema, que é o greening, que é a pior doença de citricultores do mundo. O Fundecitrus realizou, em 2021, um levantamento dessa doença, que tem 22,37% das plantas de laranja do estado de São Paulo e Triângulos do Oeste Mineiro, ou seja, o cinturão citrícola, está com sintomas dessa doença. Isso significa dizer que, ao redor de 43 milhões de plantas estão com a doença. E esse projeto visa muito a transferência de tecnologias, de conhecimento aos citricultores, para controlar as principais pragas e doenças dos citricultores, e, notadamente, o greening, que é a pior delas. E ele está dividido em algumas etapas. Primeiramente, está sendo realizada uma capacitação de todos os técnicos da Secretaria da Agricultura e também do Fundecitrus, um alinhamento de todo o conhecimento técnico gerado e o compartilhamento desse conhecimento entre as instituições. Então, foi cumprido o primeiro módulo desse treinamento com os técnicos da Secretaria da Agricultura e Fundecitrus e esse módulo diz respeito ao controle de pragas e doenças, com, notadamente, maior importância dada ao controle do greening. Em seguida, haverão outros módulos de treinamento para os técnicos que farão o trabalho do campo. A parte normativa de legislação e também a parte fitotécnica, que envolve os tratos culturais, como escalagem, adobação, controle de plantas da linha, pó de irrigação, então, toda a parte fitotécnica. Então, este projeto está dividido em fases, como a estrutura é bastante complexa e seu cultivo também, inicialmente está sendo feita toda uma capacitação com os técnicos envolvidos no projeto. E quem se interessou, por acaso, agora, ele pode acessar o módulo 2 ou a gente espera por uma outra turma? Então, o trabalho de capacitação com os técnicos já está em execução, ok? Em seguida, será feito o trabalho com os agricultores. Estão previstas, então, aí, diversas ações envolvendo os agricultores. Primeiramente, será feito um diagnóstico em cada uma das regiões, quais são os principais problemas que os agricultores estão enfrentando. e, em seguida, estão previstas ações de transferência de conhecimento, como visitas de orientação técnica, reuniões com os agricultores de uma mesma região, buscando fornecer a última informação tecnológica para que ele possa aplicar na sua propriedade. Tá certo, então. Que bom que eles têm acesso ainda, né? E, pelo que você diz, então, ele realmente traz toda essa técnica, inclusive, na prática, né, Ivaldo? Porque vocês fazem até análise, então, das regiões, né? É bem completo o curso. Exatamente. Nós estamos em fase de implementação e será, obviamente, observado em cada região, em conversa com os agricultores, quais são os principais desafios que eles estão enfrentando. E, em seguida, levantando essas informações, será, então, abordado e transferido tecnologia para que ele possa enfrentar os principais problemas daquela determinada região. Uma curiosidade que me surgiu, Ivaldo, é se esse conhecimento todo que vocês têm aí, né, ele realmente precisa ser repassado, porque é uma necessidade, né, que a gente precisa divulgar, né, difundir essa informação ou porque vocês também já têm aí, por meio das pesquisas feitas antes, novidades mesmo, né, nesse manejo, nessa técnica, né, empregada aí no Citrus para que a gente enfrente, então, esse greening e essas outras doenças. Exatamente, Pablo. O conhecimento gerado nem sempre chega no momento adequado para os agricultores. Então, é necessário que se tome as iniciativas e aí essas parcerias são extremamente importantes, a parceria entre o Estado, Secretaria da Agricultura, Fundecitos e, obviamente, o Citricultor, para que todo o conhecimento chegue o mais rápido possível que ele possa implementar na propriedade. Os desafios para a produção do sítio são grandes, daí a necessidade de unir forças para que todo o conhecimento possa ser implementado e a produção de sítios possa permanecer de forma sustentável no Estado de São Paulo. Tá certo, uma preocupação realmente relevante. Até tomei para mim aqui, vou dizer que não é nenhum oferecimento esse curso aí, mas quase que um chamamento, né, Ivaldo, para que a gente possa realmente enfrentar aí o greening e essas outras doenças e manter a nossa produção que é tão importante que, inclusive, né, abastece boa parte do mundo. Muito obrigado, viu, pelas suas informações e um bom trabalho aí para você. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigado, Paulo. Até mais, então. Tchau, tchau. E agora vamos àquelas nossas curiosidades que dão aí algumas ideias para você, hein? Imagine se uma espiga de milho com os grãos ainda no pé começam a escurecer e crescer, parecendo que vão explodir. Essa é uma anomalia causada pelo fungo Ustilago maidis. Anos atrás, fez muitos agricultores se desesperarem com medo de perder a plantação, achando que era uma doença. Mas, em pouco tempo, no México, chefes de cozinha descobriram esse milho e consideraram ele uma iguaria. Veja só. E a moda está pegando e chegando no Brasil, hein? Alguns produtores daqui já se depararam com o então batizado milho trufado. foi o caso do Lucas de Souza que nos enviou, inclusive, essas imagens da plantação dele. Vamos ver. Vocês verem a diferença de uma espiga normal e a espiga que está aqui com o carvão do milho, né? Esse aqui é o famoso Ruitlacote que é conhecido como uma iguaria lá no México muito apreciado lá principalmente pelas culturas mais antigas. Obrigado, Lucas, por contribuir aqui com a gente. Muito legal. Bons negócios para você aí, hein? E de acordo com especialistas em trufas, tem muitos chefes de cozinha em busca desse milho que está valendo em torno de 10 dólares o quilo. Não é nem a saca. Quem sabe está surgindo realmente aí um novo mercado. Vamos ficar de olho. E nós queremos também saber de você. O que você tem descoberto aí, hein? Na sua produção. O que você tem implementado de novo, de sustentável. Mande aqui para a gente uma foto ou vídeo. Pode ser pelo nosso WhatsApp. Salve aí o nosso número 11943797041 ou também você pode conversar com a gente via redes sociais. E é bem fácil acessar. Esse QR Code que está aqui na tela, está vendo só? É só você pegar então o seu telefone com a câmera ligada e apontar para ele. Aí você vai ser levado para as nossas redes sociais e pode compartilhar tudo com a gente aqui. Vamos gostar muito. O Planeta Campo de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã, meio-dia em ponto. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.